A Receita Estadual do Paraná prorrogou a emissão da nota fiscal de produtor para 1º de julho de 2020. Após esta data, os produtores, pessoas físicas do Paraná, terão que emitir o documento nas operações interestaduais. Nas operações internas, o produtor rural poderá continuar utilizando a nota fiscal de produtor em papel modelo 4. Ainda, o ajuste Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais, estipulando o prazo de obrigatoriedade da nota no Brasil até 31 de dezembro de 2020. O Paraná antecipa o prazo final estipulado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. A nota eletrônica tem o mesmo valor da nota impressa. Entre os benefícios de uma utilização estão aspectos como a eliminação da prestação de conta na Prefeitura, redução de erros na escrituração e a facilidade de emitir o documento de qualquer lugar que possua um computador com acesso à internet. Além disso, o método reduz o consumo de papel, incentiva o uso de novas tecnologias e diminui os gastos públicos. A nota fiscal de produtor eletrônica é uma preocupação desde 2018. A FAEP tem informado e realizado capacitação sobre o novo processo. Em parceria com a Receita Estadual do Paraná, a entidade promoveu diversos cursos para capacitar os colaboradores dos sindicatos para torná-los aptos a emitir a nota em todas as operações em que a nota eletrônica é exigida. Ainda, as duas entidades elaboraram um material para orientar os produtores sobre como proceder em relação ao assunto. A versão digital do panfleto será disponibilizada no site sistemafaep.org.br, no link Serviços.